Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0. Hoje a gente vai fazer mais um desafio aqui, Gabriel, de arte, de colagem, de glitter e de tudo mais. Isso mesmo, temos aqui papéis de todas as cores, uma tesoura. Que é pra gente cortar se a gente quiser colocar na colagem, né, Gabi? Isso, vai vir um desenho pronto aqui, né, Xi? E a gente não pode pintar utilizando canetinha. Nós temos que preencher o desenho apenas com... Papel, glitter, lantejoula, estrelinha e a cola que eu não tô vendo aqui. A cola, a produção que vai pôr, Gabriel? Ah, é, a produção já tá passando a cola ali no desenho. Eles vão entregar os desenhos já com a cola pra gente. Quem vai fazer o melhor desenho, querida Shirley? Pergunto eu para as queridas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eles acham que sou eu. Não, tem gente que tá escrevendo eu ali, ó. Nessa primeira rodada serão dois minutos pra gente fazer a nossa colagem. E tem um detalhe muito importante. Só pode utilizar três cores, não quatro, não duas. Ah, essa já é com três cores? Três cores, Xi. Tá, três cores. Posso escolher, então, as cores, Rafa? Não, é a cor do papel, Xi. Papel, gente. Não é desafio de colagem? Não é desafio de colagem, de glitter. Se eu não quiser usar o papel, eu não uso. É? Oxi. Pode não usar o papel, Rafa? Claro que pode. Então eu vou escolher azul. Eu já vi o desenho daqui, ó. É um pica-pau. Eu escolhi azul, vermelho, dourado. Ah, a Shirley já viu! Escolhi azul, dourado e vermelho. Dois minutos, então. Valendo! Beleza. Faz direito, viu, Gabriel? Eu sempre faço direito, Xi. Que bonito que vai ficar. Pode sujar essa toalha, produção? Graças a Deus. Falou com uma raiva. Olha a técnica que eu utilizo, gente. Impressionante, né? Você sabe que tem tempo, né, Gabriel? Por enquanto tá muito bonito, Xi. Deixa eu ver como tá ficando o meu, que eu só vou ver agora. Horrível, né? Ótimo! Ótimo, nada. Ótimo, assim. Tempo. Não, gente. Ah, 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 o que, Gabriel? Olha isso. Primeiro que... Olha a diferença. Tem na diferença. O pica-pau, desde quando tem a mãozinha amarela? Eu fiz pra ficar bonitinho, Gabi. O pica-pau tem a mão branca. Eu fiz até o pescocinho dele aqui, ó. Ele tá de luvas. Mas então você não pintou todo o desenho. Eu só não pintei um dia branco. Tá errado. Rafa, Rafa. O desenho é de três cores. Então se o desenho fosse branco, se fosse a Frozen, ele não ia pintar nada. A Frozen é azul. O Olaf, aí você não ia pintar. Eu ia pintar o nariz dele, que é de cenoura. Não, são três cores. Você tem que pegar as três cores e usar. Ah, e bem, Rafa, quem fez o mais idêntico ao original, por favor? Fiz o olho azul também, viu? Ali o olho todo é branco também, dele? Sinceramente, eu gostei muito mesmo desse desafio, porque vocês estão melhorando nessa coisa das artes. Obrigado, produtor. E onde não pegou é porque você não passou cola, viu? Só pra dizer. Você coloca em abundância. Pode parar de ver. Não, não passou. Onde não pegou, ó. Não tem cola. Então eu vou dar esse ponto pro Gabriel. Obrigado, Rafa! Opa, gente. Eu não vou mais fazer isso, senão vai sujar tudo aqui de glitter, tá? Me desculpa. Esse ponto foi meu e com razão. Eu comprei ele só porque eu reclamei? Não. Da realidade? Não, por outros detalhes. A gente ficou mais lupinho. Mais fiel, né? Original. Devido às reclamações, então vocês vão ter agora um pouco mais de tempo. Dois minutos e meio. Aí, tá vendo, Shirley? Ele terá cola, pincéis para colar nos seus exemplos. Tá vendo? Isso aí é a culpa da Shirley. Ah! Aí. Se você não tivesse falado mal do... Tudo bem que ele fez um péssimo trabalho, mas precisava falar mal. Aí, tá vendo, Rafa? Já começou? Dois minutos e meio valendo. Dois minutos e meio valendo. Ah, mas agora eu tenho que passar cola agora. Ah, gente. Eu sou ruim nessa parte. Deixa ele, deixa ele. Ah, mas não. Eu tava mais acostumado quando era o produtor que passava. Ué, você foi reclamar? Eu não reclamei. Tem muita cola aqui, ó. E agora? O que eu faço? Já pode começar, Rafa? Rafa, quando tiver valendo para pintar, você avisa. Vamos fazer já. Mas não são dois minutos para passar cola? Não. Pode usar o papel também, viu? É uma perda de tempo. Que bobeira esse daqui que eu fui fazer, gente? Tá, agora são quantas cores quiser. Beleza. Ih, Chirili. Tá chorando, Chirili? Não sei o que eu tô fazendo. Você não tá pra... Ah, não, 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 não. Tava dizendo alguma coisa? Agora eu vim aqui pra impressionar, Chi. Quem? Meu Deus. O que você já não veio picotado igual do outro vídeo, Chi? Ah, eu não sei o que eu tô fazendo. Ninguém sabe o que você tá fazendo. 15 segundos? Impossível. Impossível, Rafa. 15 segundos é impossível. Para de falar. Não, mas não dá uma raiva que faz isso. Para de fazer isso. Mas o seu tá feio. Tá mesmo. Mas o dele também tá. Não, mas o meu... Olha o que ele fez no olho do bicho. Coitado. Não, vale tirar. E outra, eu utilizei o papel. Porque o papel tá aqui e não é de enfeite, não. Esse desafio é o desafio de colagem. Papel faz parte do processo de colagem. Faz, a hora que eu quiser usar o papel, eu vou usar o papel. Rafa, eu não quero ir mais pra sacola. Ela só... Porque senão eu vou reclamar com quem, né? É verdade. É melhor que os outros façam pra poder reclamar, né, Chi? Eu acho. Gostei muito que o Gabriel usou o papel. Perdi um tempo nisso. Eu podia ter usado o papel direito, né? É, mas eu acho que vou dar esse ponto pra Chi. Legal, não vou usar mais. Pronto. Tá resolvido. Você viu isso, Rafa? Porque eu perdi tempo atrás, Chi. Tira um ponto dele, Rafa. Não, eu tô pegando já. Pera aí. Tira um ponto dele. Desculpa, foi um lápis. Um lápis de ódio. Olha, você derrubou, Gabi. Ai, não pode sujar esse pano, viu? A produção falou. Aham. Ah, temos o Chave. Olha só, o Chavito. Ah, eu posso usar a técnica que eu quiser? Valendo. Três minutos. Certo, produção. Não tem verde? Agora eu aprendi. Não tem verde, Rafa. Vou usar aquela misturança de cor feia que o Chave fez. Ah, eu ia usar. Eu peguei pra mim essa mistura. Eu peguei pra mim? Ah, Gabi, você vai usar tudo. Aí, o que eu posso fazer? Olha que folgado, Rafa. Nossa, tá saindo um negócio preto aqui do meu pincel. Sujeira de outras vezes. Agora eu tô indo numa técnica, Chi. Que eu vou passando cola aos poucos. Eu também. Passo cola, faço a colagem. Passo cola, faço a colagem. Passo cola, faço a colagem. Passo. Como eu tava explicando, não sei se entendeu. Primeiro eu passo a cola, faço a colagem. Passo a cola, depois eu faço a colagem. Você usou tudo. Ah, Rafa, ela usou toda a cor que eu usar. Nossa, esse alontejolo é chatinho de trabalhar, né? Não é. Não tem amarelo? A Shirley usa toda a... Ah, tem sim. Amarelo. O que eu faço? Eu fico perdido quando eu tenho pouco tempo. Tem que ter pouco tempo. Poxa vida, mano. O que é isso, Chavinho? Shirley? Ah, mas tem pouco material, Rafa. O que ela fez com a cara do Chaves? Caiu nos barros. Eu dou o máximo de mim pra fazer o desenho inteiro. E ele se conceita no chapéu, na camiseta e na calça. Ué, eu tenho que otimizar o tempo, Chi. Isso aí faz parte das estratégias. Fazer o desafio da maneira correta. Eu fiz tudo. Eu fiz o sapato, fiz a calça, fiz a blusa, fiz a cara. O braço, fiz a toca dele. Parece que tem um ano. Desculpa. O meu, pelo menos, tem um cinco. Não sei o que está acontecendo nesse canal. As coisas estão se invertendo. É, querido. Não tem esse cenário, não sei. É o cenário, é, com certeza. É o Chaves do Gabriel, que é muito mais polido, mais duro, mais elegante. Obrigado. Ponto pro Gabriel. Obrigado, produção! Eu vi, sabe por quê, Rafa? Eu estou numa pegada de humildade. Então eu pensei, já ganhei muito, humildemente, passo a minha vez. Rafa, olha a bagunça que ela está fazendo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou limpo hoje. Ela está coberta de glitter. Não sei o que está acontecendo com o Chile. Ah, agora eu já gastei todo o vermelho. Ixi, não temos mais vermelho. Não temos material para essa, Mônica. Não, é só cortar o papel. Não quer. Tá bom, vai. Não, ele já está fazendo, Rafa! Vale? Não vale. Não é. Não vale o quê? Um pincel todo sujo. Sabe o que eu gosto do efeito? Eu vou caprichar na Mônica. Você reclama muito e faz pouco. Eu adoro a Mônica. Eu também gosto da Mônica. Então eu vou caprichar. Quem não gosta da Mônica, Chih? Nada. Nossa, Gabriel, que técnica. Como você está tecnudo. Por que o dele está ficando bem preenchido? Porque eu estou sabendo fazer, né, Chih? Eu sei fazer, Gabi. A gente não sabe. A gente está vendo aqui que não sabe, Chih. Eu sei. O que você está fazendo está assustando todos nós. Tanto aqui a equipe, quanto quem está assistindo o vídeo nesse momento. Sabe o que eu queria? Eu queria fazer o máximo, mas eu estou vendo que não é necessário. Que a produção está se contentando com o mínimo. Você não está entregando o mínimo. Agora está ficando bonito, Rafa. Agora você vai ter trabalho. Rafa, não. Não, não vai ter. Vai. Vai sim, Rafa. Olha isso aqui. Olha isso aqui que eu fiz. Mano, só uma amostra. Só uma amostra. Vou fazer igual. Ah, não! Ah, então é assim que faz uma boa arte. É só fazer com amor e detalhes. Cadê? A Chih pega todas as mãos de jo... Ih, derrubei as mãos de joelé preto. Ah, não... Para! Não consigo com esse pincel sujo. Isso. Acabou. Vire, Chih. Vire! É, Rafa. Olha isso. Meu ficou bom. Viu, Rafa, dessa vez? Olha aí, ó. Meu brinquinho. Copiou, hein? Não copiei nada. É o que está tendo. Ó o meu brinquinho. Você é o seu fora da orelha? Parece que ela está... Que fora da orelha? É uma estrela? Parece que ela prendeu a orelha em algum lugar. Gabi, é uma estrela. Você não preencheu? Ele não viu. Olha o que é, Rafa. Ele fez só um pontinho, ó. É uma estrela inteira. Shirley, eu não queria estar na pele do Rafa nesse momento. Hum, eu facilmente resolveria isso na pele do Rafa. Ah, tá. Então eu dou o ponto para mim. Para mim. Em termos de preenchimento desse desenho, né? Sempre parabéns. Da Shirley que está melhor. Eu vou dar esse ponto para a Shirley. E como estamos, Rafa? Fui empatado. Mentira? Empatado? Lógico que não. Eu ganhei a primeira e essa. E você ganha a segunda e a terceira. De novo empato? Eu nunca consegui ganhar. Tem prêmio, Gabi, ele disse. Diz que a gente vai ter que dividir o prêmio. Não vou. Qual que é o prêmio, Rafa? Aqui está o prêmio. Só os inteligentes conseguem ver. Eu estou vendo. Legal, né? Da hora. Da hora. Deixa eu pegar aqui. Aqui? Peguei metade. Eu peguei a outra. Poxa, mas estou divertido. E aí, pessoal? Vocês gostaram? Tem outras ideias de vídeo de colagem ou de outra coisa para fazer? Você jogou no chão? Por quê? É de comer. Não era de comer, é de passar. Não, é de comer. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Olha o que eu fiz. Fiz tchau. Ai, caiu. Droga, agora sujou. Agora está tudo sujo. Vai juntar formiga, viu? Tchau. 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 Tchau.